Em apenas uma semana, um grupo de argelinos conseguiu furtar objetos avaliados em mais de um milhão de euros no novo esquema criminoso detetado em Lisboa. Dois suspeitos ficaram em prisão preventiva. O estudo das vítimas começava logo junto ao aeroporto de Lisboa. As atenções recaiam sempre em pessoas que aparentavam ter grande poder económico ou que carregavam objetos valiosos. A seguir, as vítimas que por norma usavam veículos alugados eram seguidas de carro ou de mota. Quando o alvo parava, o grupo aproveitava um momento para fazer pequenos rasgos nos pneus das viaturas. Mais à frente, os condutores acabavam por parar quando percebiam que tinham os pneus em baixo. E era nesse preciso momento que o grupo de argelinos entrava em ação. Ofreciam-se para ajudar a trocar o pneu, enquanto outros elementos criminosos acediam ao interior do carro para furtar objetos valiosos. Tudo sem que as vítimas dessem conta de que tinham acabado de cair num esquema. O novo fenómeno criminoso chegou às mãos da equipa da Divisão de Investigação Criminal da PSP no passado dia 27 de junho. Em poucos dias, os investigadores chegaram à detenção de dois suspeitos. Momentos antes tinham conseguido arrecadar quatro relógios de luxo avaliados em 863 mil euros. As vítimas também tinham acabado de chegar a Lisboa. Os dois homens argelinos, de 29 e 32 anos, estavam há pouco tempo em Portugal, tinham documentos falsos e têm registros semelhantes noutros países da Europa. De acordo com a PSP, o grupo terá conseguido arrecadar mais de um milhão de euros. Levados a tribunal, os dois suspeitos vão aguardar julgamento em prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto